Fala aí pessoal, Danilo Souza gravando mais um vídeo aqui para o canal, ajuda aí Android. Hoje eu vou trazer para vocês mais um box de um cartão de um banco digital. Depois eu vou compartilhar com vocês aí a tela do meu celular para vocês verem aí o desbloqueio do cartão e como que funciona também o aplicativo. O banco é esse daqui pessoal, é o C6 Bank. Dá uma pausa aqui só para abrir aqui a embalagem. E o cartão vem dessa forma aí, ele tem o contact, pelo que já deu para ver, é um cartão bem bonito, é um cartão tom grafite, prateado, bandeira Mastercard. Aqui tem informação, agora é só desbloquear seu cartão no app. E aqui está o cartão, vem meu nome aqui atrás. Esse nome quando você vai abrir a conta você consegue personalizar. Meu nome é bem grande, então eu escolhi colocar meu segundo nome e meu último nome apenas. E agora vamos para o aplicativo para mostrar aí para vocês o desbloqueio e como que funciona aí o aplicativo. Abrindo aqui o aplicativo pessoal do C6 Bank. Tem como você configurar a digital para entrar com a biometria. E esse é o aplicativo, é um aplicativo bem simples, bem simples mesmo. Lembra um pouco aí a aplicação do Nubank, o aplicativo do Nubank. Para quem nunca entrou, é bem parecido. E eu vou na aba cartão aqui para fazer o desbloqueio do cartão. Tem a informação aqui do final do cartão. Informação do meu nome, a opção para solicitar a segunda via. Tem a informação de benefícios, deixa eu acessar aqui para ver. Um pouco essa guia de benefícios. Ah, é o benefício que o Mastercard, que a própria bandeira oferece. E tem aqui ó, está marcado aqui bloqueado. Eu vou clicar em desbloquear. Apareceu o primeiro desbloqueio do cartão. Para desbloquear seu cartão, precisamos apenas confirmar algumas informações. Damos ok. Vai pedir aí os três dígitos, né, de trás do cartão. Vou digitar aqui rapidinho. Eu digitei os três dígitos, né, pessoal. Cliquei em próximo e o cartão já está desbloqueado. A chavinha já desmarcou aqui. A opção para ver extrato. Eu ainda não fiz movimentação nessa conta, então não vai ter nada. O cartão já aparece aqui embaixo e tem a opção de gerenciá-lo. Tem a opção de transferir. Essa opção aqui é para quem, amigos, né, que tem essa conta do C6 Bank, você consegue transferir pelo número, a opção de pagar e a opção de chat. É bem simples, nada mais a mostrar. Sem mais delongas eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima.